E olha só, eu fiquei com um quarto de chique Destruíste esta casinha e eu já não posso estar aqui a acampar Já estás a destruir outra voia? Ih, eu sou a voia, rapaz Já me destruí na parte de trás, caralho Foda Jesus é puto Rapaz, entrem aqui, entrem aqui Nem caixa Ok, p***